São envolvidas em todo esse processo. Nós estamos com o planeta na reforma há muito tempo, não é de agora. Quando Kardec codificou o Espiritismo, ele já dizia, a Gênesis já falava que a Terra estava em reforma. E por que que já estava e vai continuar em reforma? Porque nada fica parado, tudo vai evoluindo. Então, há reforma como nós. Nós estamos constantemente sendo reformados, não só na parte moral, quanto também na parte física. As nossas células estão sempre sendo renovadas, aquelas que são renovadas. Nada no nosso organismo fica estagnado, nada nesse universo fica estagnado. Então, há sempre uma reforma. E quando você sentir nesse caso, você tem a tendência de melhorar ou não? É melhorar. É melhorar. É melhorar. O que que acontece com as catástrofes? Olha só. Quando acontece uma tragédia individual dentro da nossa casa, é uma casa que desabe, é uma casa que pega fogo. Até mesmo numa comunidade, uma favela inteira que pega fogo, que há pouco tempo aconteceu em São Paulo, já duas vezes. É muito pouco para as pessoas se mobilizarem. Aquilo ali, naquele momento, naquele dia ali, aquilo todo mundo fica sabendo, um leva, um ajuda, outro. Mas quando ela tem, é uma tragédia dessa magnitude que está acontecendo no Japão, que aconteceu na Indonésia, com aquela tsunami, acontecendo no mundo inteiro. Isso mobiliza todas as criaturas. Quem não pode ir fazer nada com a ajuda dos braços, com o trabalho, vai mandar as coisas, vai fazer prece, vai mandar vibrações. Mas que isso, a gente pensa que não é nada, isso é muito. Isso é muito. As nossas preces são extremamente importantes para uma comunidade inteira que está em dificuldade. É a energia que manda. Que eles vão receber, eles vão se animar, eles vão se movimentar e vão melhorar fisicamente quando tem algum problema. Então, é de alto valor isso. Aí, desperta nas pessoas, que nem nunca fizeram nada por ninguém, a vontade de ajudar. Então, toda essa tragédia, tudo isso aí, tem a necessidade geológica de acontecer. Isso que aconteceu lá no Japão é um fenômeno geológico. As placas estão se mexendo, mas isso sempre aconteceu. Tanto que eles estão tão acostumados com isso, que lá tem terremoto todo dia, que toda a tecnologia deles foi para isso. Tanto que não foi o terremoto que abalou o Japão, foi a onda. Foi o tsunami que abalou a estrutura toda deles lá. Porque pelo terremoto mesmo, eles têm estrutura para vencer isso. Porque aí, esse tipo de coisa, a gente até nas semanas que a gente voltou aqui, que aconteceu depois da tragédia, a gente falou sobre essa questão do flagelo destruidor. Ele tem como objetivo fazer reforma física e moral. A física é a reforma do planeta, que isso tem que ser feito. Olha, se a gente for analisar, nós não temos mais água potável para muito tempo. Isso é fato, não é onda, não é brincadeira isso, não é ilusão. Então, em alguns lugares da Terra já não se tem água potável. Eles estão bebendo água, tirando dos pântanos, com um tubo que eles produziram, que tem um filtro na ponta, para eles poderem sugar a água dos pântanos no fundo, filtrada por aqueles tubos. Já não tem água para beber. Então, a Terra, ela está completamente saturada. Não só a água, quanto o solo. Então, quando a gente tem uma planta, um canteiro, que já se plantou muito, quem trabalha com agricultura sabe disso, tem que deixar, por um tempo, aquela Terra ali descansar, porque ela não vai produzir mais. Tem que plantar lá e deixar aqui para descansar. Então, a Terra está completamente saturada. Ela precisa de ser remexida, ela precisa de ser movimentada. Geologicamente, ela está falida, ela está ruim. A água está toda santa. Quem fez isso, fomos nós, claro, que poluímos. Os rios, os mares, está tudo poluído. Os peixes estão causando problemas hormonais nas pessoas. Peixe. As pessoas estão tendo problemas hormonais por conta dos peixes que estão ingerindo remédios que são jogados. Quando se joga um remédio dentro de um vaso sanitário, aquilo vai parar lá no mar. Aquilo vai parar lá. Quer dizer, aquela substância, aquele princípio ativo, isso a gente não está contando no lixo, na imundície. A gente está contando a parte de remédio. E é muita coisa, é muita coisa. Então, quer dizer, está tudo sendo muito estragado. As famílias estão estragadas. Agora, teve essa notícia que o leite materno de algumas mulheres, aqui, não sei bem onde foi que eu não escutei muito bem essa reportagem, está contaminado com agrotóxico, o leite materno. Então, a gente vê, está tudo sendo estragado, está tudo acabando. Nós estamos nos destruindo. Então, os fenômenos geológicos são importantes para a reforma física e isso provoca a reforma espiritual e moral. Porque você vê o outro precisando de ajuda, você vai ajudar. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Exatamente. E assim vai. Então, a tendência é sempre melhorar. Por quê? As pessoas vão vendo que elas estão sendo ajudadas. Então, quando alguém precisa de ajuda, elas vão ajudar. Porque elas receberam, elas viram essa necessidade. Então, desenvolve essa solidariedade, essa vontade de fazer algo pelo próximo. E o brasileiro é muito bom nisso. O brasileiro é um povo, às vezes ele é chamado de preguiçoso. Eu não acho que ele seja preguiçoso. Ele só é, não tanto quanto os japoneses, né? Mas é um trabalhador. E quem não trabalha não consegue vencer, né? Então, não é que seja preguiçoso, não. Mas, olha, é extremamente solidário. Foram os primeiros que se manifestaram para ir no meio daquela confusão lá levar comida para aqueles japoneses. Eles saíram de outro lugar, não vieram, não foram do Brasil. Eles estavam lá morando. Mas os próprios japoneses não foram. Naquela área de contaminação, eles não foram. Os brasileiros foram, né? Então, o Brasil, o brasileiro é muito bom. É um povo muito bom. A gente pode ver que recebe povos de todos os lugares. Não cria casa, não cria problema, né? Somos taxados, às vezes, disso ou daquilo, de preguiçoso. Não gosto de trabalhar, só gosto de carnaval, né? Mas é um povo extremamente solidário. Muito solidário. Então, nessas tragédias, assim, e desperta mais ainda esse sentimento de socorro, de vontade de ajudar. E isso leva o quê? A compaixão, né? Leva o amor ao próximo, que é a ponte que vai nos ligar à dimensão dos espíritos na parte superior. É essa ponte, é o próximo, né? Então, essas tragédias são extremamente necessárias para a evolução do ser. Quem não se toca, né? Quem não se toca vendo um problema acontecer. A gente, houve uma época em que as pessoas corriam muito para estocar comida, né? Quando acontecia alguma coisa. Hoje, a gente não está vendo muito isso acontecer. Mesmo nessa situação que aconteceu aqui, em Friburgo, depois que as coisas melhoraram, ninguém viu corrida para supermicapos para fazer estoque. Eu não vi isso acontecer. E há pessoas, há conhecidas minhas que também têm casas, né? Têm comércio nessa área, também não viram isso acontecer. Porque até isso, as pessoas já estão compreendendo. O que adianta você estar com a sua casa cheia de comida e o seu vizinho morrendo de fome? A menos que você tenha feito isso para distribuir. E não só para você. É outra história, né? Então, a gente já não está vendo muito essa situação. Quer dizer, isso é um progresso. Isso é um progresso, né? Então, é triste. A gente passa por esse sofrimento horroroso, essa tragédia. As pessoas perderam, histórias se desfizeram, pararam ali. Mas, foi uma sacudida na parte material e na parte espiritual de todas as pessoas. De uma maneira ou de outra, todas as pessoas passaram por algumas dificuldades. Todas. Essa foi democrática. Essa foi extremamente... Normalmente é pobre, que está lá no alto do morro. Muitas casas lá no alto do morro continuam lá. E perinhas. Correndo risco, mas estão lá. E as outras, né? Casarões. Plantados num lugar plano ali. Ó. Foram perdidos. Então, quando tem que ser, é... E a espiritualidade, a gente não pode ver isso como uma desgraça. Isso é uma tragédia? Não deixa de ser. Mas não é uma desgraça. É uma lição de vida. Aquela que a gente está precisando de aprender. E quem não foi afetado diretamente, não quer dizer que não precise dessa lição, não. Porque a lição chega pra nós da maneira como deve chegar dentro das nossas necessidades. Se nós não tivemos que sofrer por uma perda material, nós vamos ter que questionar os nossos valores, até pra saber... Até pra gente tentar entender por que não tivemos uma perda material e o outro lado teve. Porque teve caso assim, né? Caiu essa, essa aqui está inteirinha. Então, aquela que está inteirinha tem que começar a reavaliar seus valores e ver por que a minha está inteira. Por quê? Né? Então, pra quê? Aí o outro que perdeu não pergunta por quê, pergunta pra quê? Pra quê que isso aconteceu? Um pergunta por quê e o outro pra quê? Né? O que não teve nada pergunta por quê e o outro que teve pergunta pra quê? Inteirinha. Inteirinha, pois é. Então, muito mais base, né? Iria pra aquela casa que caiu. Pois é. Nenhuma. Não, não tem. Não tem. A gente está numa situação aqui nessa cidade que não tem nenhuma área que não seja de risco. Todo mundo pode ter um problema, uma chuva forte. Qualquer pessoa. Não tem mais área considerada segura. Né? Pra nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Pois é. Então, é aí, essas coisas é que fazem a gente questionar. Por que que acontece com um, né? E com aquele que sofreu, pra quê que eu passei por isso? Tem um motivo. Existe uma razão forte pra essas coisas estarem acontecendo. Né? E se nós não tivermos algo que nos impulsione a fazer alguma coisa, a gente não faz. Não é? Quantos talentos são descobertos quando uma pessoa perde um emprego? Perder um emprego é um transtorno na família, é uma desgraça, vai acabar o mundo. Aí, aquela necessidade faz a pessoa se mexer, se movimentar. Ela descobre um talento que ela tem, né? Que ela vai ser muito mais feliz. Não sei se vai ter o mesmo retorno financeiro. Às vezes tem até mais. Mas vai se realizar. Porque talento é algo que nos realiza. Né? Quando a gente descobre que tem e põe em prática, realiza a pessoa. Né? Pelo menos naquela parte ali. Então, são coisas que sempre, tudo, que a gente tem que partir desse princípio. Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Embora os nossos olhos vejam desgraça, é para o nosso bem. As pessoas que desencarnaram nessa tragédia, estão no momento de desencarnar. A menos aquelas que procuraram, que foram imprudentes. Mas as que não foram imprudentes e pereceram aí nessa tragédia, tinham que partir mesmo. Né? Não é diferente de uma morte individual. Não vamos ficar pensando no sofrimento dessas pessoas. Porque isso a gente não pode avaliar. Porque o gênero de morte não caracteriza o sofrimento da alma. Por pior que seja, a morte que a pessoa tenha passado ali aos olhos nossos, né? Do mundo aqui, que a gente acha que a pessoa pode ter agonizado e sofrido horrores. Não significa que tenha passado por esse sofrimento. Só se ela tinha que passar mesmo. Porque do contrário, os espíritos tiram. Pessoal, como que a gente imagina? Como que a gente imagina que uma pessoa fique soterrada 3, 4 dias e sobreviva sem alimento? Sem água. Respirando o quê ali? Como aconteceu no Haiti. Aqui nós não tivemos esse tempo todo. Mas tivemos horas, né? Tivemos pessoas que ficaram soterradas 6, 8 horas e foram retiradas com vida. Dezoito horas. Dezoito horas. Então. E a criança. Pois é. Como que a gente imagina que uma criança dessa sobreviva 18 horas e soterrada? Porque os espíritos estão ali ajudando. Estão ali energizando, alimentando fluidicamente essa pessoa, né? Porque ela não tem que morrer. Então, quando ela não tem que morrer, os espíritos têm muito mais recursos que nós. Quando uma pessoa está soterrada que tem como levar um caninho para levar a área e até algum alimento para aquela pessoa. No plano material se faz isso. No plano espiritual tem recurso e mais recursos. Porque a matéria não é obstáculo para eles. Então, eles estão ali energizando aquela alma, né? Colocando fluido, magnetismo naquele corpo, na alma nem tanto, mas no corpo para que ele possa sobreviver, né? Pessoas, aquele terremoto lá, teve aquela senhora que ficou lá, não sei quanto tempo, uma senhora de idade. 90 e poucos anos, 92 anos que ela tem. E ela ficou lá, já tinha acho que 3 dias que ela estava lá soterrada. E eles conseguiram tirar. Tudo bem que ela estava lá na cozinha, tinha ela e tinha uma criança. Mas teve uma outra que não, que não comeu nada. Essa com um rapazinho, acho que era neto, quando aconteceu, eles estavam na cozinha e viveram de iogurte, alguma coisa assim. Que deu para eles pegarem. Mas a outra, a outra não. A outra senhora foi retirada sem ter comido nada. Então, aí a gente vê como a gente tem a prova que os espíritos agem nessas tragédias. Os espíritos já sabem muito antes de nós que isso vai acontecer. Então, muito antes de acontecer, eles já estão formando equipes de socorro. Aquela equipe que vai socorrer aqueles que vão viver, que não está no momento de desencarnar. E aqueles que estão desencarnando. Então, eles já sabem disso tudo e já vão fazendo. Então, eles têm como passar energia e fluido e essas pessoas vão sobreviver. Então, o que nós temos que fazer é ter muita fé e muita confiança. Fé inabalável. É essa que a gente tem que ter. Porque essa fé inabalável que nós aprendemos no Espiritismo, não é uma fé cega. Não é aquela fé que a gente imagina que vai nos isentar de tudo que é ruim, que a gente acha que seja ruim, não. Então, é a fé, é a certeza, é a fé que não se abala na certeza de que vamos estar sempre sendo ajudados e amparados, seja qual for a situação em que nós nos encontrarmos. Soterrados, dentro da água, aquele rapaz, aquele mergulhador que ficou tempos e tempos, passou pouco tempo na televisão, que ele foi para alto mar e ele completamente paralisado. Ele não tinha movimento, ele sobreviveu, ele não tinha movimento, porque ele bateu com a cabeça no fundo do barco. Quando ele tentou subir, um mergulhador mergulhando perto da costa, do litoral, então, quando ele tentou subir, ele bateu com a cabeça e pegou a vértebra do pescoço, paralisou ele todinho. E com isso, ele não pôde pedir socorro, ele não conseguiu nada e a maré foi levando ele, ele foi para alto mar. Assim, com a cabeça do lado de fora, não afundou, porque ele estava com a roupa, sem um movimento, de braços e pernas, sem nada. Ele sobreviveu, ele não morreu, acho que ele ficou muito tempo, não sei quantos dias, mas ficou dias, assim, nessa situação. Não tinha comida, não tinha água, como que ele sobreviveu? Porque ele estava sendo alimentado pelos espíritos, porque ele não tinha que morrer. Então, os espíritos suprem as nossas necessidades, quando a gente precisa mesmo, as necessidades orgânicas, quando a gente precisa. Então, essa fé inabalável que a gente tem que ter, é exatamente essa, de ter a certeza de que os espíritos vão estar sempre conosco, nos auxiliando, nos socorrendo, nos ajudando, seja qual for a situação em que a gente se encontra. Nunca nós vamos estar abandonados. Zé Manel costuma falar aqui, brincando, que a gente tem que procurar entender todas essas coisas, porque quando a gente morrer, o presidente do centro, o orador do centro, não vai com a gente, não. Para estar nos explicando as coisas, nós vamos sozinho. Sozinho, o que ele quer dizer, é da presença do encarnado, né? Porque ninguém desencarna sozinho. Ninguém. Primeiro que nós temos o nosso anjo-guardo. Esse é o nosso doutor. Ele não nos abandona. Então, seja qual for a nossa situação, nunca estaremos sozinhos, porque pelo menos o anjo-guardo estará ali conosco. É um espírito de escol. Não vamos esquecer disso, gente. Anjo-guardo é espírito superior, muito superior a nós. Então, ele é o espírito designado para nos socorrer. E saber, ter a certeza que nós temos um espírito superior, totalmente superior a nós. Espírito bom, constantemente a nos ajudar. Isso é uma bênção, é um descanso. Isso aquece o coração da gente. Seja qual for a nossa dificuldade, a situação em que nos encontrarmos, ele estará ali conosco, nos ajudando. E só vai deixar que nos aconteça aquilo que nós tivermos que passar. Porque o que nós não tivermos que passar, ele vai nos livrar e vai nos proteger até a gente sair dessa. E a gente sai. Se tiver que sair, a gente sai. Como a gente tem tido provas. Muita paz para todos, que a gente já avançou ali na hora. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã, né? Coisa horrível. Eu não sei quem que falou. Dá água para ela que ela vai. Que ela anda. É só dá água, né? E por sinal, só bemos água aqui mesmo. Ainda bem, né? Que a gente continue estudando o Espiritismo. Que é essa bênção que nos faz, assim, ser mais tranquilos. Caminhar mais serenos por onde a gente tem que caminhar. Por onde a gente tem que pisar. Porque se fizermos a nossa parte, nós estaremos sempre conscientes que só vai nos acontecer. Ou que tiver que acontecer. E se a gente se desvia do caminho, mesmo assim não vamos ser abandonados. Nosso Espírito Protetor está ali junto de nós, nos ajudando o tempo todo. Muita paz! Muita paz!